Sou de Israel, meu nome é Elia Joanã, sou da linhagem de Dan, a segunda pessoa de Cristo para se cumprir a bênção que Moisés deu para Dan. Moisés abençoou Dan dizendo, Dan é leãozinho, saltará de Bazã. A palavra leãozinho é o título de Cristo, não é aquele leão velho que perdeu o território, mas o leão novo, leão de guerra. Também meu pai Jacó deu a bênção para o meu irmão Judá, dizendo, Judá é leãozinho da presa, subiste vinho meu. E Judá subiu da presa, quando Cristo ressuscitou, no terceiro dia. Cristo leão da tribo de Judá, então Judá subiu da presa na ressurreição de Cristo. Decreto Dominical O que é o decreto dominical? É o decreto para as pessoas guardar o domingo. Isso que é o decreto dominical. Qual foi a primeira lei dominical do mundo? Foi no período do imperador de Roma, Constantino, no ano 321. E como foi que chegou a esse ponto dessa primeira lei dominical? Foi pelo decreto anterior que Constantino fez, no ano 313, no edito de Milão. Um decreto anterior, qual foi ele? O decreto anterior de Constantino, no ano 313, foi o decreto, a primeira lei de liberdade religiosa. Então, logo já no ano 321, veio a primeira lei dominical. Então, essa foi a primeira lei dominical. Foi por causa do decreto de liberdade religiosa que houve no ano 313, que veio a primeira lei dominical no ano 321, pelo imperador romano. Porque a liberdade religiosa de Constantino, era unindo paganismo com a igreja primitiva. É por isso que o domingo entrou dentro do cristianismo, pelo imperador romano, Constantino. Agora eu quero trazer para você o que está acontecendo nos nossos dias, porque não há nada de novo aqui na face da terra. O que está acontecendo já aconteceu no passado. No passado, como já falei, no ano 313, fizeram a primeira lei de liberdade religiosa, a qual era a falsa liberdade religiosa. E depois, logo no ano 321, colocaram a primeira lei dominical, para guardar o domingo. E a história já está repetindo. No dia 2 de junho de 2020, o presidente Donald Trump foi perante a imagem do João Paulo II, adorou a imagem da besta, volta para a Casa Branca e coloca o decreto internacional para o mundo inteiro promover a liberdade religiosa. Claro que ele diz liberdade religiosa, mas é a falsa. Então, desde esse período de 2020, as igrejas, os países, estão promovendo essa falsa liberdade religiosa. E agora, no dia 29 de junho de 2023, a falsa liberdade religiosa, colocou o domingo na Suprema Corte dos Estados Unidos. Você está entendendo? A história se repetindo, igual no tempo de Constantino. O decreto dominical, já saiu nos Estados Unidos. A implementação do domingo, o mundo inteiro guardará o domingo. E o que vai acontecer com quem guardar o domingo? O que tem a ver é o domingo? Vocês já ouviram falar do selo da besta? Vocês já ouviram falar que nos últimos dias, grandes e pequenos, ricos e pobres, seria posto o sinal na sua testa e na sua mão direita, para que ninguém pudesse comprar ouvidê, senão aquele que tivesse o selo da besta? Pois é, gente, o domingo é o selo da besta. Foi Roma que trouxe o domingo para ser observado. E as igrejas pegaram o domingo, batizaram o domingo, dizendo que o domingo é o dia do Senhor. Será realmente o domingo é o dia do Senhor? O que é que a Bíblia diz? Qual é o dia do Senhor? Isaías, capítulo 58, verso 14, diz Se desviares o teu pé de profanar o sábado, e se chamar o sábado, santo o dia do Senhor, digno de honra, e se tu honrá-lo, não seguindo as tuas empresas, nem falando nem mesmo as tuas palavras, Então, eu te deleitarei no Senhor, eu te farei calvangar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai, Jacó. A boca do Senhor o disse. Então, nesse verso, é inquestionável. O dia do Senhor é o sábado. A Bíblia diz também, Ezequiel 20, verso 12, verso 20, guardareis os meus sábados, pois é um sinal, entre mim e vós. O quarto mandamento da santa lei de Deus, Cristo diz, enquanto o céu existir, nenhum tio, nenhum jota, será mudado, da sua santa lei. É para sempre. A morte de Cristo, não mudou, o santo sábado. Ele próprio descansou, no túmulo, durante o santo sábado. E nesse aspecto, nada mudou. Permanece o domingo, apenas como, um dia comum de trabalho. O dia santo de Deus, é o sábado. O sábado, é o selo do Deus vivo. O dia do Senhor. O selo da besta, é, oposto. É a observança, do primeiro dia da semana. Como se fosse sábado. Então, o mundo inteiro, se dividirá, em duas grandes classes. Os adoradores de Deus, guardando o santo sábado. E os adoradores da besta, guardando o domingo. Então, virá o fim. Deus reivindicará a sua lei. Livrará o seu povo. E todos aqueles, que guardarem o domingo, receberão, as sete, últimas pragas. Este é o segundo mandamento da Bíblia. O terceiro mandamento. Diz que não tomarás o nome de Deus em vão. Porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o nome de Deus em vão. Este é o terceiro mandamento. E o quarto mandamento. É um mandamento que hoje, tem muito problema com os habitantes da terra. Muitos, na verdade, tem problema com este quarto mandamento. O quarto mandamento na Bíblia, na palavra de Deus, diz, lembra-te do dia do sábado. Seis dias trabalharás, farás todo o teu trabalho. Mas o sétimo dia, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem a tua visita, que vem na tua casa, nem o teu estrangeiro, nem o teu animal. Porque em seis dias, fez o Senhor os céus e a terra. Mas ao sétimo dia, ele descansou. Por isso, ao sétimo dia, ele santificou e abençoou. Este é o quarto mandamento, na palavra de Deus. E, o quinto mandamento, diz, ora ao teu pai, à tua mãe, para que te prolongue os teus dias, na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Este é o quinto mandamento. O sexto mandamento, diz, não passarás. O sétimo mandamento, não alterarás. O oitavo, diz, não passarás. E, o nono mandamento, diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E, o décimo mandamento, diz, não cubitarás a mulher do teu próximo. Não cubitarás a casa do teu próximo. Tudo do teu próximo não cubitarás. Este é, o décimo mandamento. Mas este mandamento, o sexto mandamento, está sendo violado pelo externo do marco. Onde surgiu o erro? E as pessoas agora não querem obedecer os mandamentos de Deus. Onde surgiu, então, o domingo, o primeiro dia da semana? Alguém sabe onde surgiu o primeiro dia da semana, o domingo? Que o mundo inteiro mais observa este dia? quem trouxe o rei, o mesmo satanás, que foi expulso lá nos céus, é o que está a fazer agora aqui na terra. Levar os habitantes da terra a desobedecer a Deus, a não guardar os mandamentos de Deus. E este satanás, aqui na terra, tem o seu representante, tem o seu responsável, que está em frente dele. Quem é este representante? A palavra de Deus, no livro do Apocalipse, o último livro, Apocalipse 13, ali nós encontramos a besta. E quem é esta besta? Então, esta besta é o responsável. Está em frente para enganar o mundo inteiro. Quem é a besta do Apocalipse 13? Esta besta é o seu representante aqui na terra. Está a levar o mundo inteiro atrás de vir a lei de Deus. A besta do Apocalipse 13 é o líder da igreja católica. O Papa, o Papa, ele é a besta do Apocalipse 13. É ele que mudou a lei. Mudou a lei dos três mandamentos e os tempos. Por isso, hoje, o mundo inteiro. A maioria guarda o domingo. Quem trouxe esse domingo foi o Papa. O domingo é o é o Papa que trouxe na existência. Porque este dia, este primeiro dia da semana, domingo, foi a besta que trouxe do Apocalipse. Eles adoravam o sol. no livro este domingo é o dia do sol. É o dia dos pagãos. Quem tem a sua Bíblia, pesquise a palavra de Deus no livro de Ezequiel. Ezequiel 8, no versículo 13, ali você vai encontrar que os homens adoravam o sol. Agora, o Papa puxa este dia do sol para ser o dia do Senhor. agora as igrejas de Evangelho e de Esponja batizaram este filho do papado. O domingo é o filho do papado. Então, na verdade, o mundo inteiro está a adorar o Papa. E esta mesa do Apocalipse 13 é o mesmo poder. É o mesmo poder de Daniel. A banda pequena de Daniel 7, versículo 25. Este é o mesmo poder. Por isso, hoje, encontramos que os mandamentos de Deus são trocados. Se nós vamos no catecismo da Igreja Católica, nós vamos encontrar que o que nós lemos na Palavra de Deus, os 10 mandamentos, não é o que está no catecismo da Igreja Católica. Então, eles tiraram o primeiro mandamento, o segundo mandamento, que fala, não farás para ti imagem da escultura. Este é o segundo mandamento, você vai no catecismo da Igreja Católica, você não vai encontrar. Mas, na Bíblia, está lá o segundo mandamento, que não farás para ti imagem da escultura. Mas, eles tiraram. eles tiraram também o quarto mandamento, o quarto mandamento, que diz que lembra-se do dia do sábado, eles tiraram este mandamento, e, no lugar dele, colocaram, guardar domingos de festa. Então, significa que o domingo é o dia de festa. então, é a razão pela qual este domingo não é o dia do Senhor. O dia do Senhor é o santo sábado, que nós lemos no livro de Êxodo. Por isso, nestes últimos dias, os dois grupos estão a se formarem. Os que adoram a Deus, guardando o sábado, e os que adoram a besta, o Papa, guardarão o domingo. E todos que guardaram em domingo, nestes últimos dias, estão a receber o sinal da besta. Porque o sinal da besta é o domingo, em lugar do santo sábado. Por isso, todos que receberem o sinal da besta, também vão receber as sete pragas que estão no livro do Apocalipse, 16. Ali estão as sete pragas que os habitantes da terra vão receber. Então, você decide em que lado você quer estar. Ou você vai ficar ao lado do Papa que mudou os mandamentos de Deus, ou você vai estar ao lado de Cristo. Ou você vai estar ao lado de Deus obedecendo aos meus mandamentos, ou você vai estar ao lado de Satanás. Então, nós não queremos que você seja enganado. Por isso, o mundo inteiro está adorando o Papa. porque eles observam o primeiro dia da semana. Porque eles cortam o domingo. Cortando o domingo significa que você está a adorar o Papa. É a palavra de Deus. Então, se você investigar a palavra de Deus, o livro de Daniel, o profeta Daniel, ele viu esse reino, esse poder papar a mudar a lei de Deus e os tempos. por isso, hoje nós encontramos que a lei de Deus foi mudada. A maioria guarda o domingo como o dia do Senhor. Amados irmãos, você que guarda o domingo como o dia do Senhor, você está a adorar o Papa. É a palavra de Deus. Devemos obedecer o que Deus está a mandar. Então, nós lemos os três mandamentos no segundo livro da Bíblia, onde nós encontramos os três mandamentos completos. Mas, quando fomos no catecismo da Igreja Católica, o Papa, ele mudou, tirou o segundo mandamento, meteu lá outro mandamento. Tirou o quarto mandamento que diz que lembra até do dia do sábado e ele tirou este mandamento e colocou domingos de festa. Então, é a razão pela qual é que, na verdade, o mundo está em rebelião contra Deus. Por esta rebelião vem a ira de Deus. a ira de Deus vai cair pelos habitantes da terra. Então, a mensagem de Deus está soando. Esta é a última mensagem, a mensagem do terceiro anjo. E esta mensagem ainda é com misericórdia. Quando terminar esta mensagem, então, a misericórdia deixará de existir, o tempo da graça vai terminar. E quando o tempo da graça terminar, as pragas vão cair na terra. Todos que adorarem a pesta vão receber as sete pragas. Todos que adorarem o Papa receberão as sete últimas pragas. Então, por isso, nós viemos avisar. Para que vocês não recebam essas sete últimas pragas. então, precisamos decidir, precisamos escolher em que caminho eu estou a seguir. Ou estou a seguir os caminhos de Deus, ou estou a seguir os caminhos de Satanás. Ou estou a seguir Cristo Jesus, ou estou a seguir o Papa. Então, a decisão está em suas mãos. Você decide. Você decide. Então, é a razão pela qual nós viemos avisar a todos. E, na verdade, todos que guardarem o domingo nesses últimos dias, estão a receber o sinal da besta. O sinal da besta, não sejamos enganados, o sinal da besta não é o chip. Muitos estudiosos da Bíblia, eles estão ensinando as pessoas dizendo que o sinal da besta é o chip. Que todos os seres humanos vão ser colocados o chip no corpo. humano. Mas a palavra de Deus não fala assim. Não é o chip o sinal da besta. O sinal da besta, na verdade, é a observação do primeiro dia da semana. O domingo. O domingo é o sinal da besta. Então, é a razão pela qual todos que receberam este sinal da besta, então, receberão a ira de Deus. Não sejamos enganados, prezados irmãos. Porque o juízo começou. todos nós testemunhamos o coronavírus. O coronavírus era o início do juízo de Deus. E estes juízos continuam a ser derramada na terra. Grandes cidades estão a passar problemas maiores. São os juízos de Deus. Deus está avisando aos habitantes da terra para que voltemos aos braços de Deus. deixemos de adorar o homem. Devemos adorar a Deus. Então, se você quiser adorar a Deus, então, guarda os mandamentos de Deus que nós vivemos no início de Hédodo. Ali estavam os três mandamentos completos. Se você quiser seguir a besta, então, você vai seguir os mandamentos de homens. Então, você seguir os mandamentos de homens onde estará guardar domingos de festa, então, você está adorar a besta. Você está adorar o Papa. Por isso, a besta de Apocalipse 13 é o líder da Igreja Católica. É ele que mudou os tempos de a lei. Por isso, hoje, é o mundo inteiro. As igrejas evangélicas guardam o domingo porque elas batizaram o filho do papado. O filho do papado é o domingo. Então, as igrejas evangélicas do mundo guardam o domingo. Amados irmãos, não sejamos enganados porque este domingo é o sinal da besta. Então, este é o aviso que nós viemos transmitir aqui. Então, nós ficamos muito agradecidos. Agora, a escolha é sua. A decisão é sua. Em que lado você quer explicar? Querido irmão, querida irmã, acabamos de dar um testemunho direito sem temer as consequências porque é profético que a profetisa elegeu a serva de Deus. Ela perguntou ao anjo a questão da grande sacudidura que ela viu mas o anjo explicou a ela dizendo que esta grande sacudidura é determinada pelo testemunho direito por esta razão que nós saímos para darmos este testemunho direito. Porque este ministério que Deus levantou nesta última hora do poderoso movimento do Apocalipse 18 é um ministério que poderia pregar nas praças nas ruas nas ruas e em cidades dando este testemunho direito sem temer as consequências. Por isso a nova liderança que Deus levantou nesta última hora é para pregar a mensagem do terceiro anjo nas praças nas ruas e nas cidades sem temer as consequências. Então prezados irmãos para quem já sabe e para quem não sabe que a liderança da igreja divindista do sétimo dia foi rejeitada Deus levando a outra liderança que restaurou a mensagem do terceiro anjo e agora a mensagem do terceiro anjo está sendo pregado com grande poder nas praças nas ruas nas cidades e esta mensagem do terceiro anjo em breve se avolumará em alto clamor. Por isso eu dou o apelo aos irmãos que nos acompanham no YouTube que nos acompanham no nosso canal e acompanham também o canal Profecias Finais que na verdade se você devolver o dízimo na liderança rejeitada você está a contribuir com esta falsa liberdade religiosa que está sendo promovida pela igreja divindista do sétimo dia. Então se você decidir devolver os seus dízimos e oferta na nova liderança então você também está a pregar a mensagem do terceiro anjo. por isso neste momento nesta hora estamos aqui para avisarmos os irmãos que nos acompanham sempre no nosso canal. Então eis aqui a minha esposa Amélia Sapi na verdade fomos dando o testemunho direito juntos porque é a vontade de Deus então e a razão pela qual é que devolva os seus dízimos na nova liderança quando você devolver os dízimos e oferta na nova liderança então você está a pregar a mensagem do terceiro anjo porque pôs esta mensagem do terceiro anjo a igreja divindista deixou de transmitir esta mensagem do terceiro anjo mas Deus levanta esta liderança para restaurar a mensagem do terceiro anjo e a mensagem do terceiro anjo na verdade já foi pregada e ainda está sendo pregada com grande poder dentro em breve se avalumará em alto clamor por isso não esteja envolvido com esta falsa liberdade religiosa que as igrejas todas estão a promover na qual a igreja divindista está em frente desta falsa liberdade religiosa pois esta falsa liberdade religiosa está sendo promovida é o decreto dominical que já saiu em sua primeira fase e na verdade em breve sairá a sua segunda fase do decreto dominical na qual esta primeira fase do decreto dominical já passamos o decreto da educação que os líderes pastores estavam ensinando os membros dizendo que respeitam o domingo do católico e na verdade também entramos num outro decreto o decreto da implementação que esta implementação agora é posta na constituição na suprema corte dos estados unidos então deus revela na sua serva deuselina sosa e assim veremos que o domingo agora será obrigado a ser guardado então saiba que o domingo não é o dia do senhor porque o domingo é o sinal da besta então todos que guardarem o domingo nestes últimos dias estarão a receber o sinal da besta então não esteja unido com esta falsa liberdade religiosa pois esta falsa liberdade religiosa é o decreto dominical então quando terminar este decreto da implementação então entraremos na segunda fase do decreto dominical e a segunda fase do decreto dominical que na verdade é proibir o povo de deus não comprar e vender senão aquele que guardar o domingo esta será a primeira fase do decreto dominical e quando terminar esta fase virá outro decreto que é o decreto de morte então nesta segunda fase do decreto dominical é onde que a mensagem do terceiro anjo se avolumará em alto clamor o povo de deus vai se levantar com o poder do alto o povo de deus vai dar o alto clamor vai pregar na verdade o verdadeiro sábado então e a razão pela qual é que todo que não se unir a este ministério todo que não se unir a nova liderança não vai aceitar dar o alto clamor não vai dar o alto clamor só aquele que se unir a nova liderança este dará o alto clamor por isso para quem ainda não está unido a nova liderança una-se porque esta é a liderança que deus levantou nesta última hora e na verdade esta liderança foi profetizada já há muito tempo que virá o poderoso movimento do apocalipse 18 que este poderoso movimento do apocalipse 18 ele dará o alto clamor e assim chegou o momento e na verdade demos o apelo a todos para quem não sabe então chegou o momento do poderoso movimento do apocalipse 18 então é a razão pela qual em que você que devolver os seus dízimos na nova liderança então você também está a pregar a mensagem do terceiro anjo então é a razão pela qual o trigo vai pregar esta mensagem do terceiro anjo nas praças nas ruas e nas cidades mas o joio não vai aceitar pregar porque o joio terá medo não terá aquela coragem de pregar esta mensagem nas praças e nas ruas então esta é a grande sacudidura que a serva de deus elegeu aite ela viu então é determinada pelo testemunho direito no espírito de profecia o livro primeiros escritos o capítulo que fala a sacudidura ali está então é a razão pela qual em que na verdade unam-se ajudem esteja unido na obra de deus para que a mensagem do terceiro anjo seja pregada com grande poder então é uma mensagem que os pastores adventistas deixaram de transmitir agora neste momento deus convida voluntariamente que cada um se una se você não tem aquele dom de falar de pregar nas praças nas ruas contribua com seus meios para que a obra a mensagem do terceiro anjo seja vai avante então você está a pregar também com esta nova liderança então nos agradecemos que deus abençoe grandemente que a paz e a graça do nosso senhor jesus cristo esteja a todos irmãos que estão unidos na obra de deus amém que a paz que a paz que a paz